Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Senador Cleitinho mostra como já é luxuoso o avião presidencial e diz que Lula ainda queria comprar outro de R$ 400 milhões. Veja o vídeo. Aqui é o senador Cleitinho e minha maior função é a fiscalização. Quer mostrar isso aqui para vocês. Lula quer comprar um avião de R$ 400 milhões com suíte para casal. Vendo toda a situação, eu e o Nicolas, deputado federal, fomos até a FAB para poder mostrar o avião atual que o Lula está viajando para o mundo inteiro, para perguntar para você que é o patrão, se tem necessidade de troca de avião, se tem necessidade de reformar um avião ou comprar um avião novo. Chegamos lá, fomos muito bem atendidos, mas o avião não estava lá, gente. Encaminhei ofício agora para poder entrar dentro da FAB para poder mostrar o avião para vocês. O avião agora está em manutenção. Mas eu quero mostrar o avião por dentro. A gente conseguiu imagens. Mostra as imagens aí. Olha aí, se tem necessidade. Vai vendo. Olha aí. Olha o luxo. Se tem necessidade de comprar um avião novo ou reformar. Olha isso aqui. Olha o luxo do avião por dentro. Faço uma pergunta para você, patrão. Você que é o patrão. Você tem necessidade de 400 milhões de reais. 400 milhões. Mas tu fala que o país está quebrado. Porque ele até é o pai dos povos, né? Olha isso aqui. Olha lá dentro. Olha isso aqui. Olha isso aí. Olha aí. Esse é um avião que o Lula está viajando para o mundo inteiro. É esse avião aqui, ó. Aí, por coincidência, a gente já está mobilizando isso aí. Eu e o Nicolas, eu já fiz a denúncia na tribuna para que não compre esse avião. Fomos lá. Parece que o Lula até soltou nota. Ele já tem até matéria dizendo que ele está desistindo. Mas até agora, publicamente, ainda o Lula não falou isso. Vendo isso, olha o que a oposição fez. Ó, o juiz dá cinco dias para que o governo Lula explicar o interesse em compra do novo avião presidencial. O Lula vai ter que se explicar por que ele quer comprar. Então, está na hora, Lula, de você desistir dessa patifaria. Porque um país está quebrado, não tem condição de comprar um avião de 400 milhões, não. E isso aqui é uma oposição de verdade. É o que o Nicolas está fazendo. Isso aqui é uma oposição. Porque isso aqui, gente, olha o que publicamente fala que desistiu. É 400 milhões de reais de economia do povo da população. Então, viraliza esse vídeo para o Brasil inteiro. Tamo junto. TSE barrou Bolsonaro sobre banheiro Unissex. Mas o Ministério dos Direitos Humanos emite resolução sobre o tema. O deputado federal Gustavo Gar se manifestou nas suas redes sociais. Veja o vídeo. Só uma pergunta. Como que a gente leva a sério o resultado de uma eleição quando o TSE proíbe um dos lados de dizer a verdade sobre um dos candidatos? Ainda coloca inquéritos. Bom, nós dizemos que o Lula era a favor do aborto. Disseram que era fake news. Fomos perseguidos. Está aí o Lula a favor do aborto. Dizemos que o Lula era a favor da liberação das drogas. Fomos censurados, perseguidos, postagens derrubadas. Está aí o Lula sendo a favor das drogas. E também nós somos proibidos de dizer que com o Lula ele iria liberar a ideologia de gênero nas escolas assim como o banheiro Unissex. Você se lembra disso? Se não se lembra, está aqui. O TSE manda remover publicações que dizem que Lula implantará banheiro Unissex em escolas. Só que aí, olha o que acontece agora. O governo Lula manda instituições de ensino permitir o uso de banheiro com base no gênero. Sabe o que isso significa? Que graças ao Lula, o lugar mais perigoso que você pode mandar o seu filho e a sua filha agora é pra uma escola. Porque agora se tiver algum tarado, um pervertido que quiser fazer maldade com a sua filha dentro de um banheiro é só ele falar que se identifica como mulher que ele vai poder entrar no banheiro. Mas Lula, Lula disse que isso jamais aconteceria, não era mesmo? Agora inventaram a história do banheiro Unissex. Gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho neta, eu tenho bisneta. A verdade só pode ter saído da cabeça de Satanás. Como ele mesmo disse, só sai da cabeça de Satanás. Já outra matéria na tela. Bomba. Comandante do exército ameaça Bolsonaro com ordem de prisão. É isso mesmo. Na reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e a cúpula militar do seu governo, logo após o primeiro turno das eleições passadas, o ex-mandatário teria tentado apresentar um plano de golpe de Estado. Segundo disse em delação o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Ao tomar conhecimento do teor do encontro, ainda segundo Cid, o então comandante do exército, general Freire Gomes, ameaçou dar voz de prisão ao superior hierárquico por tramar contra a Constituição. Se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo. Avisou Gomes. A reunião segundo o depoente ocorreu em 24 de novembro de 2022, no Palácio do Alvorada. O então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, teria sido o único a manifestar total apoio à iniciativa. O apresentador e jornalista Pavinato comenta sobre a legalidade da delação de Mauro Cid. Veja o vídeo. Trouxe aqui os artigos de lei que falam como deve ser a delação premiada para valer. As tratativas têm que ser sigilosas. O seu conteúdo, óbvio, deve ser sigiloso. E a sua homologação deve ser sigilosa. É isso que diz o artigo de lei. A homologação da delação premiada, ela implica num pacto de confidencialidade, de ponta a ponta. Por quê? Porque uma delação não é prova. Uma delação é um mapa que o delator dá às autoridades para que ele chegue a mandantes do crime. Para que ele consiga solucionar casos criminosos. De maneira que, se isso é revelado, pode colocar por terra a obtenção da prova, porque a delação não pode condenar. E vale lembrar também que a delação foi um método usado na Lava Jato de maneira indiscriminada. Razão pela qual os ministros do STF, em especial o ministro Gilmar Mendes, muito acertadamente, disse que a delação premiada obtida através de prisão preventiva estendida até que o preso não aguente mais e delate, é uma tortura. É ilegal, é inconstitucional. Então, no caso do Mauro Cid, já começamos daí. Mauro Cid foi preso por conta de cartão de vacinação. E foi preso com autorização, a ordem veio do ministro Alexandre de Moraes. Pergunta-se, por que do ministro Alexandre de Moraes, se o Jair Bolsonaro não é mais presidente? E a competência, então, para analisar todos os pedidos de uma investigação que giram em torno dele, devem ir para a primeira instância. Já começou errado aí. Mas, nesse caso, o cartão de vacinação foram esticando a preventiva dele, esticando, 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 tanto é que quando ele delatou o caso das joias, caso das joias, ele foi solto. Foi posto em liberdade provisória, mas saiu do cárcere. Ou seja, é exatamente aquela situação que o ministro Gilmar Mendes dizia, é uma prisão que se equivale a uma tortura elucidativa. A delação foi obtida através de tortura, de meio abusivo. Portanto, não pode valer. Mas, mesmo assim, ela foi homologada. E olha que engraçado, além dela ter sido obtida, além dela ter sido obtida mediante tortura, que é a prisão preventiva, só para ter a delação, o que ficou demonstrado claramente, porque ato contínuo, no ato sequencial da sua delação, ele foi posto em liberdade provisória. Esta delação serve para um inquérito abusivo. Por quê? Porque é um inquérito de peculato. Peculato é você afanar um bem público. e um presente dado a um presidente, seja ele o Bolsonaro, o Temer, a Dilma, o próprio Lula, Fernando Henrique, qualquer um, o Collor, é um bem privado para o presidente. Por quê? porque não tem lei que diga que não é. Ah, mas não deve ser. Então, legisla. Mas não tem lei. Então, o cara preso, delação obtida por meio de tortura, para servir a inquérito abusivo, porque não há peculato, porque não há bem público, é um bem privado. Ah, mas pode ser subor. Então, tem que ser inquérito de outra coisa. Peculato não é. Em claro desrespeito à lei que manda, que manda, que se observe confidencialidade absoluta quanto à tratativa, quanto à delação, o seu conteúdo e a sua homologação. O Brasil inteiro acompanhou pela imprensa as idas e vindas do doutor César Roberto Bittencourt, advogado do Mauro Cid, acompanhou as tratativas em tempo real pela imprensa e soube quando foi homologada esta delação. E o engraçado é, e esta é a pior parte, esta é a parte que não me entra na cabeça. E esta parte, para mim, de acordo com o que eu sei de direito, que não é pouca coisa, para mim, este é o detalhe pelo qual, este é o detalhe pelo qual, essa delação tem que ser queimada, tem que ser tratada como nula, da mesma maneira que o Toffoli fez com as provas obtidas no acordo de leniência do Odebrecht. Portanto, se existia alguma saída jurídica para Bolsonaro, tenha ele culpa ou não, não estou dizendo que é inocente nem culpado, é o que aconteceu hoje. Por quê? Não bastasse toda essa nulidade, todas essas nulidades que faziam da delação do Mauro Cid merda, não valer nada juridicamente, Bolsonaro, ele tinha ido lá peticionar. Oi, posso ver o conteúdo da delação? O que o ministro falou? Nananina, não. Aqui não, Jair Melão, ninguém põe a mão. É sigiloso. É sigiloso. Mas aí o que aconteceu hoje? A imprensa já soltou o conteúdo da delação de Mauro Cid. Aí eu pergunto, o delatado que tem direito a amplíssima defesa não pode ter acesso, mas a imprensa pode? Alguém está de sacanagem nessa história. Alguém está com muita sacanagem nessa história. eu li todas as matérias que saíram, todos os trechos e o Mauro Cid diz aqui, que o Bolsonaro, ele chegou, o ex-presidente Bolsonaro, ele foi consultar uma grande figura das Forças Armadas sobre a possibilidade, sobre a possibilidade de Lula não assumir. ou sobre a possibilidade de uma intervenção militar. Diz Mauro Cid, Bolsonaro nega. Mas é aquela coisa, mesmo que ele tivesse perguntado, mesmo que tenha alguém, ele fez, ele se gravou de selfie, perguntando por cara das Forças Armadas. Oi, tem como intervir militar? Mesmo que ele tenha feito isso, isso no Brasil é um ato preparatório. E o Código Penal diz que atos preparatórios não são passíveis de punição criminal. Você só pune alguém a partir da execução do ato criminoso. Pois em curso, pois para executar, começou o crime. Consumou o crime é o crime consumado. Não conseguiu consumar é crime tentado. Mas tem que começar, essa é a lei. Agora, ato preparatório, ah, mas devia ser crime. Então, legisla. Devia ser. tem 500 e poucos deputados, 81 senadores. Você vai falar que devia ser, mas não é. Da mesma maneira que não é o presidente receber um presente fica para ele, não é ilegal. Não tem lei. Então, essa delação do Mauro Cid, por mais que ele fale, ah, o Bolsonaro, ele consultou. Tá ok, consultar não é crime. Crime seria se ele tentasse, não tentou. Igual a história da minuta do Goi. Minuta não é crime, é a preparatória. E por tudo isso que eu lhes trago, seja por essa delação ter sido obtida mediante tortura, palavras do ministro Gilmar Mendes, repito aqui para não ser mal compreendido, é uma delação obtida pelo cansaço de manter alguém dentro do cárcere. E no momento em que ele delatou, ele foi posto em liberdade provisória. segundo, porque é uma delação que versa sobre um inquérito abusivo, já que peculato não existe. Porque por mais reprovável, imoral, indecente que seja eu receber um relógio cheio de pedras especiais e vender, esse bem é privado. Privado, não é público, então não é peculato. terceiro, seja porque essa delação é nula por quebra do dever de confidencialidade que a lei impinge a toda delação, esse dever de sigilo foi quebrado desde a novela da tratativa, a ciência nacional da homologação e agora toda a imprensa soltando trechos dessa delação. Delação cujo conteúdo foi negado ao maior interessado que é o delatado. Então justiça não há. Logo, esta delação de Mauro Cid para mim, do jeito que foi feito e com esse vazamento seletivo de hoje, foi a freada final no maiô. A freada final no maiô. Já outra da notícia na tela. PGR pede esclarecimentos do STF sobre decisão do ministro Toffoli sobre a anulação de provas da Odebrecht. A vice-procuradora geral da República, Lindor Araújo, pediu mais esclarecimentos sobre a decisão do ministro Dias Toffoli de anular as provas da delação da Odebrecht. Ela protocolou hoje um recurso conhecido como embargos da declaração. No documento a qual a CNN teve acesso, a vice-procuradora questiona dois pontos da decisão. O primeiro ponto são os dados prestados aparentemente de modo equivocado pelo Departamento de Cooperação Jurídica do Ministério da Justiça. O DRCI disse que não havia um pedido de cooperação internacional para compartilhamento de provas entre a Lava Jato e a Suíça, mas depois voltou atrás. A Procuradoria-Geral da República quer saber se isso prejudica ou não a manutenção da decisão do ministro. O segundo ponto é esclarecer se o Supremo teria competência para controlar as apurações da responsabilidade dos agentes públicos envolvidos, já que Toffoli pede para ser informado do seu andamento. No documento, a PGR questiona a ausência de atração para o STF, em razão de mera determinação para que os órgãos representados apurem os indícios de irregularidades. Os embargos de declaração são um pedido de esclarecimentos de uma decisão. Caso a PGR não fique satisfeita, teria a opção de recorrer a um agravo, medida considerada mais forte. Essa decisão, no entanto, vai ficar para os sucessores do atual PGR, Augusto Aras. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.